A ciência histórica, de forma geral, é muito influenciada pelos conceitos com os quais ela tem que lidar. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre a questão da tipologia da história, como a importância do uso correto de determinados conceitos muda a sua percepção e a sua interpretação sobre determinado evento, sobre determinado tema da ciência histórica. Mas a gente sabe mesmo o que significa cada conceito que a gente está usando? E isso que nós vamos tratar nesse vídeo aqui do canal. Eu sou o Bruno e você está no Clio História e Literatura. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Clio História e Literatura. Eu convido vocês que estão chegando de paraquedas aqui, se não conhecem ainda a gente, a se inscrever no canal, ativar as notificações e seguir o Rio, o Rio não, o Clio, nas redes sociais. A gente está no Facebook, Twitter e Instagram. Vou fazer um convite para vocês a entrarem para o nosso grupo de Telegram. Lá você pode interagir com os membros do Clio, pode receber as notificações de conteúdos novos com muito mais rapidez e muito mais presteza do que esperar pela divulgação nas redes sociais e daqui da própria plataforma. Nesse vídeo, eu vou fazer um comentário sobre o dicionário de conceitos históricos escrito pela Kalina Wanderlei Silva e pelo Marcel Henrique Silva, editado pela Editora Contexto, que é um primor de livro. Por que ele é um primor de livro? Porque nós estamos tratando aqui de um dicionário. Quando a gente pensa em dicionário, a gente pensa num livro do quê? De consulta. Então, ele é um livro de consulta. É um livro para você pegar quando tiver alguma dúvida, quando você tiver algum questionamento sobre algum determinado conceito. E aqui é interessante o nome, né? Dicionário de Conceitos Históricos. Nós mesmos, aqui do canal, temos uma playlist de conceitos históricos e historiográficos. São conceitos que nós abordamos das mais diversas formas possíveis. Então, lá você já pode perceber que tem uma variedade do significado desses conceitos. Nesse livro, são verbetes curtos, verbetes de mais ou menos cinco a seis páginas. Então, você quer consultar o que significa imperialismo. Você vai lá, dá uma lida, pensa um pouquinho sobre o assunto e aí pode usar. Esse livro é muito indicado principalmente para quem está começando a graduação em História e para professores que querem trazer, de alguma forma, um pouco mais didática para os seus alunos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, o que são esses conceitos históricos. Então, ele é um convite para vocês pensarem os conceitos históricos, a ciência histórica em sala de aula e quando vocês estudam. Eu recomendo muito que vocês leiam, vocês busquem esse texto, porque esse texto não é um clássico da literatura, um clássico da historiografia, mas ele é um livro muito bom para você ter em casa quando você quer preparar uma aula ou você quer preparar um texto para a faculdade, ou você quer ter algum termo que é impreciso para você e você quer trazer isso de uma forma mais clara. Óbvio, nenhum texto, ele é definitivo. Nenhum texto, ele é completo. O livro, sim, tem algumas falhas, ele não apresenta uma certa profundidade que uma pessoa um pouco mais ligada ao mundo acadêmico esperaria. Porém, ele tem uma coisa que é primorosa, que é rigor. Tanto a Kalina quanto o Maciel, no seu texto, não deixam nenhum aspecto vago para você deixar de uma forma de interpretação não clara. O texto é muito bem escrito, muito bem acabado, muito bem polido. É notório também a edição, o material editorial da própria Contexto. A Contexto tem se caracterizado por lançar uma série de livros para professores e alunos da história de primeiro ou segundo ano, principalmente livros de consulta rápida. Eles têm uma coleçãozinha que é a história vai à universidade, ou à história na universidade, que são livros temáticos. Então, você tem lá a história medieval, a história contemporânea, a história moderna, etc. E é muito interessante que eles pegam esse recorte e pensam o que é, o que significa a história medieval, o que significa a história contemporânea, e por aí vai. Se a gente junta essas duas coisas, além do livro dele sobre fontes, você tem um catálogo editorial muito interessante por parte dessa editora, que é um papel que ela faz muito bem. Para terminar, eu gostaria de recomendar esse livro para vocês, que estão meio enferrujados em relação a algum conceito, ou que não buscam, ou que faz tempo que não viram, que viram aquele contexto e acabaram se perdendo um pouco sobre o seu significado, também ele é uma ótima pedida. E você, que não é historiador, que não é professor de história, pode ler esse livro? Bom, nenhum livro deveria ser proibido para ninguém ler. Eu também acho que ele não é um livro que é proibitivo para uma pessoa que é leiga em história, leiga nas ciências históricas, ler. Esse só vai ser uma leitura um pouco mais chata, eu acho, para quem não está tão envolvido dentro das ciências históricas, dentro da história e dentro da própria historiografia. Então era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa indicação de livro, espero que vocês tenham se interessado. Se vocês gostaram e querem buscar esse livro com desconto, tem um link aqui embaixo para vocês comprarem, assim você ajuda aqui o canal, você vai lá, não custa nada para você o desconto que você tem, essa diferença do valor acaba entrando para a gente, então você não paga mais, pelo contrário, você paga menos e ainda ajuda aqui o canal a se financiar. Eu queria convidar vocês a entrarem na nossa página, no Catarse, nossa campanha de financiamento lá, onde a partir de R$ 5,00 por mês, você já consegue financiar esse canal. Você consegue fazer com que a gente produza cada vez mais e melhores conteúdos, tanto vídeo, quanto podcast, quanto texto, quanto interação em rede social, para que a gente consiga sobreviver de Clio. Uma outra forma que você tem de ajudar a financiar o Clio é através do PicPay. Entrando lá na plataforma em arroba Clio História e Literatura, você já ajuda esse coletivo de educadores a continuar a produzir cada vez mais e melhores conteúdos para você. Então, eu queria finalizar esse vídeo fazendo um outro convite para vocês, eu estou cheio dos convites hoje, para você chegar e dizer aqui nos comentários se você já conhecia esse livro, se você leu esse livro, se você tem esse livro e o que você acha dele. Era isso então, meus amores. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. E o resto é vida que segue. E o resto é vida que segue. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma